Zicorina Suna Pápatá Suna Pápatá Jágala Ruhi-há Aajú Gharáwa Čरudhá Yi-hí-hí It-hí Suna Pápatá Suna Pápatá Jágala Ruhi-há Aajú Gharáwa Čरudhá Yi-hí-hí-hí Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai tojhi Aunga na mi ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai seשותme Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai Aunga na me ai to anna jana logava, dhiyava te lhe jai se Pápá que a gente tem a vida, a gente tem a vida, a vida, a vida.